Eu nunca vi gente falando sobre isso como uma coisa real, porque é real isso. Exatamente. É real. É real. E por quê? É isso que está aí. Porque é a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio, pessoal. É a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não. Foi com a cultura hindu. A Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele falou, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despir de... Não se despir de preconceitos, de mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão. Eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical. É rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemus. Falta uma coisa para você, Nicodemus. Você tem que nascer da água e do espírito. Como nascer da água? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemus, aí que está, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado. Eu falei isso com você. É, então, a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, olha, se eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo? Como é que você quer que eu te fale do céu? Aí ele usava metáfora, parábola, exagero. Jesus, olha, Jesus jogou direto. Mas são as ferramentas que a gente usa para fazer piada. Exatamente. Só que não parecem piadas porque ressoavam na época, não é? É, o que eu vou falar aqui vai surpreender muito. Jesus não era um comediante, mas ele usava a mesma ferramenta dos comediantes para atrair a atenção das pessoas. E ele desafiava. Jesus despia você só com o olhar e com as palavras dele. Você falou uma coisa muito interessante fora do ar para mim. Eu achei interessante que eu te fiz uma pergunta. Falei assim, olha, lá na hora da live você vai me entrevistar do podcast, mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. É, você estava me entrevistando. E eu perguntei assim, cara, como é que é fazer o humor hoje? Porque o mimimi está tão grande que se você escrever na internet assim... Eu gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Pronto. Cara, daqui a pouquinho vai aparecer uma... E a pera? E a pera? Como assim? A uva? Todo mundo gosta de uva. Você é um... Uvofóbico? Uvofóbico. Né? E você fala salada de frutas? Por quê? É, por que misturar todas as frutas? Cada fruta tem sua individualidade. Exatamente. Você está no seu lugar de fala. É uva. É uva. É uva. É uva. Não é maçã. É macê. Então, sabe? É meio complicado esse negócio. Aí você falou comigo, explicando ali até que o humor é o exagero. Quando você falou isso, eu lembrei. Na época de Cristo, e eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da mudança, hein? É. Era a hipérbole, o exagero que trazia atenção para o humor. Então, quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu. Com certeza, né? Riu. Porque é um exagero. Era um exagero. Olha, se alguém olhar para a mulher com a intenção impura, já adulterou. Mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe. Você é um comediante. A pessoa ri de nervoso. De nervoso, que a pessoa ri, mas ela depois, ela para para pensar. Para para pensar. Pô, caramba, bicho. Ele está me fazendo rir aqui. Principalmente o humor que mexe com política. É. O cara, ele lança, em geral, ali. O humor é a forma mais fácil de você entrar na cabeça das pessoas. É direto, né? Principalmente, Vilelas, foi um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. É. E os hipócritas também não. Quem é medíocre intelectualmente? Quem é hipócrita não entende a ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? Aí Jesus contava uma parábola e ele jogava papo reto no povo. Você tem que nascer de novo, Nicodemus. E o povo hoje não quer nascer de novo. Voltando à metáfora hindu lá, eu não quero soltar as minhas folhas porque no inverno eu vou ficar pelado, vou ficar feio. Eu quero ficar bonito. Dá trabalho, né? Aí você fica no inverno se enfeitando com folhas que não são suas porque as naturais caem. É como o Photoshop do Instagram, que não é você. Você não muda e você está morrendo sem perceber. E... 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 E...